A Lireza Fagani, o árbitro de Brasil 2, serve a zero, foi muito bem na oportunidade que lhe foi dada. Já havíamos falado, é um árbitro experiente, que foi muito trabalhado para grandes competições e todas as vezes ele deu conta do recado. Mas veja que interessante, logo no começo da partida, nós tivemos logo de cara três faltas. Não adiantava nada de advertência verbal. O árbitro foi lá e deu cartão amarelo, por exemplo, para o Palovic, que deu uma entrada mais forte. E isso diminuiu os ânimos. Foi bom. A zaga serve inteira levou ao amarelo, por excesso de faltas. Veja o Neymar que apanhou pra caramba. Mas, um detalhe, foram só cinco faltas cometidas pelo Brasil. Uma delas, dessas cinco, no segundo tempo. Quatro no primeiro e uma única falta no segundo tempo. O Brasil é a equipe mais fair play da competição, não tenho dúvida até agora. Até mais.